Olá estudantes do segundo ano e das turmas de alfabetização. Vamos começar mais uma aula de ciências hoje com a professora Maurícia Joana e o nosso tema é comunicação, meios de comunicação. Então, vocês usam que meios para se comunicar? É sobre isso que a gente vai falar. Antes lembrar a vocês que a nossa aula está sendo traduzida para língua brasileira de sinais e aí essa aula pode se tornar mais inclusiva e muito mais pessoas acompanhar. Então nós temos aqui no estúdio a intérprete Gisela. Seja muito bem-vinda Gisela para poder outras pessoas acompanhar e incluir mais estudantes nesta aula. Além de Gisela, nós também temos a professora que está no chefe fazendo a mediação desta aula. Vocês que estão assistindo aí pelo aplicativo do Educa Recife podem participar da aula, colocando aí suas perguntas, suas dúvidas, que a professora Esté vai mediar esse bate-papo aí comigo. Então, vamos agora cumprimentar aqui a nossa coleguinha Esté. Tudo bem, Esté? Tudo bem, professora Maurícia. Os estudantes que estavam aí na aula de português e matemática, continuem aí na aula da professora Maurícia, que vai ser super legal. É isso aí, professora Esté. Então, olha, aproveitando o convite da professora Esté, que chamou vocês que estavam assistindo a aula de língua portuguesa. Hoje eu vi que teve um conto bem legal. E depois a aula da professora Verônica e agora a aula da professora Maurícia, Ciências, Meios de Comunicação. Certo? Então, vamos lá, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho no nosso componente Currículo a Ciências. Nós vamos falar sobre os meios de comunicações. Vocês conhecem? Vocês sabem para que servem os meios de comunicação? Muitas pessoas utilizam diversos meios de comunicações, né? E esses meios de comunicações, eles também foram mudando a partir do tempo. Então, antes a gente usava alguns objetos para nos comunicarmos e esses objetos, eles foram modificando de acordo com a tecnologia. E é isso que a gente vai falar agora, né? Vamos começar aqui a nossa aula falando sobre isso. Então, a gente vai pensar o seguinte, tá? O que é que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar o componente curricular Ciências, tá certo? E vamos falar sobre os meios de comunicação que a gente utiliza no nosso cotidiano, tá? Vamos ver. Se eu pudesse, por exemplo, perguntar à professora Esté. Professora Esté, quais são os meios de comunicação que você utiliza no seu dia a dia? O que é que você responderia, professora Esté? Professora Mauricéia, eu utilizo o rádio, a televisão, eu utilizo o meu celular, não é? Porque a gente tem aplicativos onde a gente pode se comunicar e pode também saber notícias de outros lugares, não é? Então, é uma diversidade de meios que a gente tem no nosso dia a dia, não é? É isso mesmo, professora. Exatamente. Então, olha só. Vamos então pensar, eu perguntei à professora Esté e agora eu pergunto a vocês que estão aí assistindo as aulas. Quais os meios de comunicação que vocês conhecem? Como vocês recebem e transmitem informações? Já pararam para pensar sobre isso? Pois é. Então, olha só. Os meios de comunicação, eles são instrumentos que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes grupos de pessoas e organizações. Então, a gente está vendo aí na tela, olha, duas pessoas se comunicando através de uma brincadeira muito utilizada, não é? Será que vocês já brincaram disso? Eu brincava bastante quando era criança, que era de se comunicar através do telefone de latinhas. A gente colocava aí duas latinhas e passava esse fio e fazia a comunicação. Então, era uma brincadeira divertida, engraçada, mas que representa bastante a comunicação. Você já brincou disso, professora Esté? Brinquei muito, professora Mauricel. Inclusive, além da latinha, a gente utilizava aquele copinho, não é, de café. Não sei se a senhora lembra, né? A gente fazia com copinho de café também, um telefone sem fio, a gente chamava. Olha aí, já era um avanço na tecnologia, viu? Isso. Porque eu não usava copinho, eu só usava latinha. Pois é, mas aí, olha bem, é uma representação dos meios de comunicação, como a gente viu. E esses meios de comunicação, eles evoluíram, chegaram nos dias de hoje bem diferenciados. Quando a gente pensa, por exemplo, que as primeiras comunicações foram feitas nas cavernas, quando os homens moravam nas cavernas e eles se comunicavam através de desenhos chamados de pintura rupestre. Eram aquelas pinturas que eles colocavam na parede da caverna, dizendo o que acontecia no seu dia a dia. E quando outros grupos de pessoas passavam naqueles locais, naquelas cavernas, eles compreendiam o que é que aquele povo que viveu ali primeiro fez, através dos desenhos. Então, era uma forma de comunicação bem rudimentar, mas eram as primeiras comunicações entre os homens. E aí, depois, com o surgimento da escrita, as cartas passaram a ser utilizadas como meio de comunicação. As pessoas se comunicavam através das cartas. Porém, qual era o problema? Demorava muito para chegar. Você mandava uma carta, aí você mandava aquela mensagem e quando a carta chegava, talvez até a mensagem já estivesse desatualizada, as coisas já tinham acontecido diferenciadas. Daqui que chegasse a resposta, então, ó, tinha mais nem graça, porque demorava muito tempo. E esse meio de comunicação também foi evoluindo. Hoje em dia, nós recebemos cartas, podemos escrever cartas também, mas já não se usa mais com tanta propriedade. Por exemplo, eu vou perguntar aqui a professora Esté. Professora Esté, quando o Correio chega em sua casa, ele vem trazendo cartas? Professora Mauricê, é muito difícil, não é? Às vezes a gente recebe uma correspondência, mas não é uma carta, é uma cobrança, não é isso? A gente recebe algum material pelos Correios que a gente compra. O uso das cartas, eu não vou dizer que ficou obsoleto, não é? Mas as pessoas têm utilizado outros meios, como o e-mail, não é? Que chega bem mais rápido. E às vezes a gente se comunica pela tecnologia que a gente tem em mãos, né? No uso do celular, o aplicativo que a gente conversa, não é? Então, é bem mais rápido. Isso mesmo. Quando chega o Correio lá em casa, ele vem trazer ou encomendas, né? Porque ultimamente nós compramos bastante e o Correio entrega, ouçam as cobranças. E aí eu já fico assim, ah, meu Deus, chegou mais uma carta de cobrança, não quero. Então, a gente já não gosta muito da visita do cartilho. Não tem mais aquela animação de antes, né, professora Mauricê? Exatamente. Então, gente, olha, o primeiro sistema de comunicação capaz de transmitir qualquer mensagem rapidamente a grande distância, chamava-se telégrafo. Ele era um sistema que passava mensagens, assim, tipo, vamos dizer, seria uma mensagem, não é criptografada, mas seria através de códigos. E aí a outra pessoa recebia o telegrama. Também era a maneira mais rápida de se enxergar uma mensagem. E aí a gente conhece outros meios de comunicação, que são os meios de comunicação escrito. O jornal, a revista, e que atualmente também esses meios de comunicação, eles já estão digitais, eles já estão na versão online. E a maioria das pessoas já lêem as notícias ou escutam as notícias através dos meios digitais. Já não manuseiam tanto esses meios de comunicação físico, né, através do papel. Também temos meios de comunicação sonoro, que é a transmissão das notícias e entretenimentos através das ondas de rádio. A gente pode ouvir através do rádio, através de podcast, que já é um meio de comunicação mais atualizado. Mas a gente escuta as notícias e os acontecimentos através de som, através do áudio. Outros meios de comunicação que é falado e individual são os telefones. A gente vê aí vários modelos de telefones, dos mais antigos e ainda assim, até os mais modernos. Mas mesmo assim, já um pouco em desuso. Porque hoje em dia, esse tipo de telefone, que é o telefone fixo, existe em muitas residências. Eles já estão saindo dali, estão ficando obsoletos, como falou a professora Sté agora há pouco. E a televisão, que é um meio de comunicação antigo, mas bastante ainda atual. Então, esse tipo de comunicação é chamada de comunicação audiovisual e social. Porque através desse aparelho a gente vê imagens, a gente escuta e ele também faz aí esse papel de juntar a família, as pessoas para assistirem e comentarem as coisas que são passadas através deste aparelho. Então, a comunicação também pode acontecer de diversas formas para todas as pessoas. Por exemplo, no início da aula, eu falei aqui que nós tínhamos um intérprete traduzindo essa aula para a língua brasileira de sinais. Para que mais pessoas pudessem acompanhar. Então, esse tipo de linguagem é utilizada para as pessoas que têm deficiência auditiva. Então, são as libras, não é? A linguagem de sinais. E através dela, dessa linguagem, as pessoas com esse tipo de deficiência podem se comunicar e compreender a comunicação com mais facilidade. Temos também um outro tipo de comunicação que é para os deficientes visuais. E ele é chamado de braille. É um sistema de escrita e leitura tátil. Ou seja, através do tato, a pessoa vai localizando alguns sinais. E esses sinais têm as representações para a leitura e para a escrita. Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, os meios de comunicação se modernizaram. E hoje em dia, a gente já tem diferenciados meios de comunicações. Hoje em dia, a gente já consegue mandar uma mensagem instantânea através do aplicativo e imediatamente essa pessoa já dá o retorno. E a tecnologia, ela propiciou bastante isso aí. Por exemplo, através do computador, da internet e dos smartphones. Então, a gente vê aí vários tipos de comunicações que acontecem utilizando esses aparelhos e utilizando principalmente a internet. E aí, através dessa internet, ela propiciou, disponibilizou uma comunicação global onde todo mundo pode se comunicar sem problema. E hoje em dia, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que não faça uso da tecnologia para se comunicar. A gente encontra desde a aula, principalmente... Veja, hoje aqui eu estou trabalhando com vocês uma aula onde vocês podem assistir em casa, onde vocês podem assistir na escola, vocês podem assistir depois, através do canal do YouTube, podem assistir pela TV e tudo isso através da modernização da tecnologia. Então, esse tipo de modernização fez com que essa comunicação se tornasse mais globalizada. E onde as pessoas têm mais acesso e mais disponibilidade, mais opções para fazer a comunicação. E aí, pensando nisso tudo, falei sobre comunicação, falei sobre os meios que a gente utiliza desde as primeiras comunicações, quando os homens ainda moravam nas cavernas, até os dias de hoje, e a maneira como a gente faz para se comunicar. A gente se comunica de diversas formas. Se vocês pensarem aí, vocês em casa, como é que vocês fazem para se comunicar, por exemplo, com os familiares? Muitos de vocês possuem ou fazem uso do celular para essa comunicação. Agora, por exemplo, quem está aí no chat, está se comunicando através de um celular, através do computador e está aí passando mensagens aqui para a nossa aula. Por falar em mensagens, professora Esther, como é que a gente poderia, nesse momento, dizer assim, olha, estudantes, se vocês ainda não acessaram o Educa, se vocês ainda não participam do chat, participe. Por quê? Porque essa aula, ela se torna mais interativa na medida que existem pessoas aí participando no chat. Participando. É verdade, professora? É verdade, professora Mauricéia. E a gente vê, não é, a facilidade que a gente tem de se comunicar, né, as ferramentas que a gente tem atualmente, né, que a gente precisa, né, explorar essas ferramentas para a gente poder aprender mais, não é? Os meios de comunicação, né, a evolução da tecnologia só veio para trazer benefícios para a gente. Exatamente. E a gente sabe disso porque, recentemente, nós precisamos nos ausentar das salas de aulas presenciais e o que foi que fez com que a gente continuasse acompanhando os conteúdos, assistindo às aulas? Quem foi que facilitou a nossa vida? Foram justamente os meios de comunicações a partir da tecnologia. A gente fez isso com os aplicativos de mensagem e fez com vários outros que podemos, uns que, inclusive, se desenvolveram a partir desta necessidade. Mas, então, sabendo disso tudo, vamos fazer uma breve revisão? Ó, os meios de comunicação, eles são instrumentos que nos auxiliam a receber e transmitir informações. Eles podem ser individuais ou podem ser coletivos. E a comunicação pode ser através da escrita, da fala, dos gestos e dos símbolos. Então, a gente pode se comunicar utilizando todos esses meios aí. Então, diante disso, vou deixar aqui, a nossa aula está terminando e eu vou deixar aquela nossa proposta de atividade. Vocês vão aí usar o caderno de vocês para fazer a atividade sobre meios de comunicação, que é essa aqui, ó. Vocês vão colocar aí quais são os meios de comunicação sonoros que vocês conhecem. Então, escrevam. Lembrando, sonoro refere-se a som. Então, quais são os meios de comunicação sonoros que vocês conhecem? E é isso. A gente está finalizando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante, tenham gostado da aula. Quero agradecer a Gisela, quero agradecer a professora Esté pela participação. e vocês também deixar um grande abraço. E a gente se encontra na próxima aula.